Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA fase 2 e hoje na disciplina de geografia. Vamos lá? Com as representações cartográficas. E o que iremos debater nessa aula, professora? Iremos compreender e interpretar imagens bidimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica. Empregando os conhecimentos cartográficos em atividades concretas de localização e orientação no espaço. E aí vocês aqui, o que é imagens bidimensionais, representações cartográficas? Quem aqui já pegou um mapa? Já parou para olhar um mapa? É isso que vamos fazer aqui hoje. E aí eu trago para vocês uma imagem do nosso Pernambuco, do nosso estado maravilhoso. Só que essa imagem cartográfica, ela é uma foto de satélite, ou seja, daquela maquinazinha que está lá em cima do nosso planeta, fotografando a gente aqui em vários espaços. Pronto, essa fotografia aqui é de uma imagem de satélite do nosso estado de Pernambuco. E aí eu trago para vocês, já que eu apresentei o nosso estado de Pernambuco, porque temos que conhecer na questão cartográfica a imagem do nosso estado, para onde a gente olhar esse estado, não precisa nem ver o novo. Vamos reconhecer o nosso estado de Pernambuco. Como a gente deve reconhecer o nosso estado de Pernambuco, também devemos reconhecer o nosso espaço geográfico, também do nosso município do Ipojuca. E aqui eu trago para vocês essa imagem cartográfica do município do Ipojuca. Olha só essa imagem com bastante atenção. E aí tem uma coisinha bem interessante que eu achei nessa imagem da questão da configuração do nosso município, que são as regiões com parte verde, que são representações de formação florestal. E aí está tão escassa, né? E aí isso também me deixa triste. Mas vamos lá, estamos aqui para visualizar situações e pensar como transformá-las e ajudá-las. Mas também, como a gente viu o nosso município de Ipojuca ali, e eu apontei para vocês essa questão do detalhe da questão da mata, da construção de floresta que está tão escassa, eu trago também uma representação cartográfica para que vocês visualizem o seu litoral, que é maravilhoso. O litoral Ipojucano, ele é muito rico. Olha só essa imagem. E aí tem a configuração cartográfica da área do nosso litoral, apontando aqui a parte de nossas praias, né? Praia do Muro Alto, Praia do Coupe, Praia de Porto de Galinhas, Praia de Maracaípe, e o Pontal também de Maracaípe. O Rio Maracaípe, que você pode estar visualizando nessa imagem, e a extensão do que está próximo a esse litoral. Bastante bem ilustrado e representado para que vocês consigam identificar a sua localização, onde você quer chegar, e as proximidades, o que está ao seu entorno. E aí, diante dessa apresentação, eu continuo aqui fazendo que você tenha o seu referencial geográfico. Você tem que se entender no seu espaço, entender o seu país, entender a região onde você vive, que é o Nordeste, entender o seu estado de Pernambuco, e mais do que nunca, entender o seu município, que está aqui ao seu entorno. E aí eu trago mais uma imagem do seu litoral aqui, que é maravilhoso. Olha só. Apontando detalhamente as praias do que está aqui no nosso município do Ipojuca, e o que está nos municípios que estão próximos aqui a gente, né? Que são os municípios aqui do Cabo e o município de Serinhaém. E aí, diante dessa imagem aqui, para que vocês visualizem e observem bem. Por quê? Observe o mapa e suas referências de localização e responda. O nosso desafio vai ser de acordo com o que você está visualizando nesse mapa aí. Olha bem. Diante da análise do mapa acima, qual a primeira praia do município do Ipojuca? Letra A, Camboa? Letra B, Maracaípe? Ou letra C, Cúpe? E aí, você consegue identificar, olhando esse mapa, faça uma revisão de tudo que foi visualizado aqui na área da nossa aula e consiga fazer essa resposta para você e fazer localização, se referenciar, entender como você está localizado, o que está antes do nosso município, o que está depois e que praia começa no nosso município, qual é a primeira praia e qual a última praia. Isso é muito importante para que você entenda o seu município, o seu litoral. Grata por sua atenção e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto